é um ponto prata quilo dobrado 535 no posto combustível da planta de vazio para salvar o filho é um ponto prata o dourado o dourado qual? é o que passou de rodas prata ok o dourado a unidade vai rolar para a terra tem uns 30 metros aí tudo prata para a dorada ok está no chão ok 535 chegou está rocando não desceu que é 033 ok espera a frequência está com o rocão aqui está na mão rocão 535 está na mão rocão 535 está na mão e vamos lá aqui vc está na mão o que é tch precisa ser a trícita vai a vez da na mão então aí Ok, ali o Fred tá no remédio, o Fred tá no remédio, o Fred tá no remédio, muito bom.